Fala galera, voltamos no canal com mais uma atualização da semana dos eventos que estão acontecendo aqui no Tales of Wind. E olha só, uma coisa que eu gostaria de falar antes de mais nada é que se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações, pois dessa forma você ficará sabendo de todas as novidades que estão sendo lançadas aqui no canal, certo? E também não esqueça de já deixar o joinha neste vídeo. Agora sim vamos para o conteúdo galera. Então olhem só, esta semana nós temos o evento Oceano Misterioso e eu gostaria de falar um pouquinho sobre este evento e também sobre a situação atual deste evento no nosso servidor, porque nós estamos no nível 109. E daqui aproximadamente duas ou três semanas nós já começaremos a ter novas premiações, pois a gente irá pegar o nível 110. E neste ponto específico, vocês têm que ficar muito atentos, porque caso vocês queiram algumas cartas dos eventos que estão acontecendo, que são especificamente do nível 105 ao 109, você pode não conseguir depois que a gente tornar o nível cap 110, pois em vez de conseguirmos cartas ranking 6, nós teremos as novas cartas ranking 7. E é bem comum que todos os eventos substituem os prêmios e nós não temos mais acesso às cartas anteriores. Então olhem só galera, aqui no evento Oceano Misterioso nós temos algumas novidades e também temos algumas coisas que com certeza irão mudar bastante. Então antes de mais nada, eu quero que vocês procurem no YouTube outros parceiros como o Titã e o Kimura, que também fazem vídeos dos eventos semanais e vejam como a premiação mudou agora que eles já chegaram no nível 114. Vocês vão ver uma mudança dramática nestes prêmios deste evento em específico. Vamos começar aqui pelos prêmios mais básicos. Galera, aqui não tem dúvida nenhuma, vale muito a pena investir neste material para upar pérolas e aí fica a seu critério dos outros prêmios. Eu gosto de pegar também bilhete de gacha e estrela de prata. Como prêmios ranking C, nós temos algumas coisas que são bem interessantes. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é esse material para upar as pérolas. Porque se você está comprando pérolas vermelhas, você sabe que elas custam muito caro para serem evoluídas. Então fora isso, nós temos também o mecha roxo, que é muito legal. E também a terceira opção, eu fico entre três itens diferentes. Nós temos emblemas do level 100, que podem ser interessantes caso você ainda necessite. Temos as pedras do tempo e gema de melhoria. Como prêmios ranking B, nós temos várias opções bem legais. Sem sombra de dúvidas, o mecha roxo, o mecha dourado, é a melhor opção nesta categoria. Nós também temos livros do despertar ranking 3, caso você ainda esteja upando o seu despertar. Temos estigma nível 2, mais pedra do tempo. E também temos livros do despertar ranking 2, emblemas do nível 105, diamante do fogo do céu. Temos material para melhorar acessórios. E também temos este conjunto de pérolas. E aqui é a seleção de uma destas pérolas, certo? E como prêmios ranking A, aqui não há dúvida. Caso você ainda não tenha a Shining Astraya, esta é a hora de você obtê-la. É uma carta de talismã extremamente forte. E nós também temos a Tiria, que é uma carta de chapéu para suporte. A outra opção aqui seria ou pegar estas cartas ranking 5, ou até mesmo a Enenha. E também temos a seleção de pérolas vermelhas. E aqui sim, vem duas unidades delas. Caso você queira, você também pode pegar este contrato de guardião 5 estrelas para upar os seus guardiões. Então galera, qualquer dúvida que vocês tenham, deixe aí embaixo nos comentários. E não esqueçam de curtir este vídeo. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho